E nesse vídeo, a gente vai desmentir algumas verdades sobre a faculdade. Vale lembrar, galera, que o intuito com esse vídeo é principalmente fazer você refletir. Afinal, se você quer fazer faculdade ou se você não quer fazer faculdade, é bom que você tenha muito claro na sua cabeça o motivo pra você tomar essa decisão. Pra que no futuro você não se arrependa ou então veja que essa não foi uma boa decisão. Então, se você pelo menos sabe explicar o porquê que você quer ou não fazer, já é um começo. Mas é claro que tem vários momentos que as pessoas têm um motivo, mas esse motivo não está bem embasado ou não está muito correto ou até tem uma leve enganação que levou àquele motivo, ok? E por isso, a gente vai analisar alguns comentários de pessoas defendendo a faculdade de alguma forma ou algo nesse sentido. A gente vai poder refletir melhor se isso realmente vai fazer sentido. Então, se liga que tem muito comentário aqui que meu amigo pega, tá? Coisa fina assim, mano. Você é louco, se você vê, mano, você até assusta, tá ligado? Bora pro vídeo. Mais uma vez, esses pontos aqui são pra que você reflita. Não tem o intuito de farpar com ninguém. E o primeiro ponto que a gente pegou aqui é, por exemplo, uma pessoa falando que... Mano, na moral, você precisa fazer faculdade por causa do networking, mano. Imagina o seu colega de sala virar o senhor da Amazon, do Google, e depois ele poder te contratar porque conheceu você através da faculdade, mano. Networking é tudo, mano. Então, por isso, você tem que fazer faculdade. Eu sei que muita gente pensa nisso e ok, mas a primeira coisa que eu levanto pra você, será que você vai fazer a faculdade só por causa disso? E aí, cara, que eu já digo que talvez isso não seja um motivo muito forte pra você, de fato, completar uma faculdade. Afinal, você não sabe muito bem, antes de começar, quem vão ser os seus colegas e quem você vai conseguir alcançar com esse networking, ok? Pode ser que você se decepcione com isso. Afinal, pode ser que seus colegas não sejam muito interessados na área, ou então acabem não te ajudando com as conexões e tudo mais, ou você realmente não conseguiu fazer um networking nesse sentido, que você pode começar a refletir se realmente vale a pena só por causa disso, tá? Mas, na minha opinião, o networking que vai ter muito mais valor pra você é um networking que você vai adquirir no mercado de trabalho. Afinal, você vai conhecer recrutadores e tudo mais. Todas as conexões que têm muito mais a ver com o mercado de trabalho, aí sim que eu acho que vai ter um impacto muito mais relevante na sua carreira, caso alguém te indique pra alguma oportunidade ou algo assim. Essas conexões, ao meu ver, vão ter mais valor do que as da faculdade. Mas, claro, que tem exceções e pode ser que um amigo do seu de faculdade acabe te recomendando alguma coisa e possa agregar valor pra você. Mas, fazer faculdade só por causa disso pode ser um tiro meio que no escuro, porque você não sabe com quem você vai estar na sua faculdade. E nem que você vai valer a pena só por conta do networking. E eu que já falei algumas vezes que, na minha opinião e pra mim, a faculdade poderia ser uma grande bela de tempo e até por isso eu acabei decidindo sair. Mas pode ser que você escute outra pessoa falando algo como... Para de se perguntar com discussão online aí, em querer que vai me encaixar logo, o negócio é você fazer faculdade. Para de ser imediatista e para de ficar pensando só em ganhar dinheiro logo. Afinal, no futuro você vai ver que ter um diploma vai valer muito mais a pena e vai valer mais a pena financeiramente. Então lembra, esse pedaço de papel aqui vale muito mais a pena do que a sua experiência, beleza? E essa última cena não poderia estar mais errada. É claro que eu exagerei bastante e eu não conheço ninguém que pense exatamente dessa forma. Se tiver alguém, meu amigo, um negócio tá tenso aí, tá? Mas beleza, vamos falar sobre algum desses pontos. A primeira coisa é de você ser imediatista ou ficar pensando só em dinheiro porque você quer entrar na minha caixa de trabalho logo. Esse é o primeiro ponto que pra mim tá muito errado. Afinal, se você quer entrar na minha caixa de trabalho logo, pra começar a trabalhar logo e conseguir experiência logo, meu amigo, tu tá pensando muito no seu futuro. Porque quanto antes você começa, mais cedo você vai se tornar um profissional mais experiente. E no futuro, você vai se tornar um profissional muito mais experiente. Vai valer muito a pena no futuro você ter começado antes e certamente isso iria impactar muito bem o seu estado atual como programador. Tipo a sua oportunidade de emprego atual, ou então o cargo que você tem na empresa e tudo mais. Ou até mesmo o seu salário. Outra coisa que esse personagem fictício falou. Pare de fazer curso online. E cara, outra coisa que eu discordo totalmente. Afinal, na minha opinião, o que você não pode parar de fazer são os cursos online. Afinal, você nunca, nunca, nunca deve se limitar apenas aos conteúdos da faculdade. Se você fizer isso, meu amigo, eu tenho certeza que você vai estar lascado. Afinal, a faculdade certamente não vai estar totalmente alinhada com o mercado de trabalho e provavelmente o seu interesse vai estar diferente do que você vai estar aprendendo na faculdade, ok? Você deve estudar por fora, seja da forma que você quiser. Pode ser por curso online ou qualquer outra forma. Você deve sim buscar conhecimento por fora e evoluir cada vez mais com isso, beleza? E outro ponto que esse personagem falou, que o diploma iria valer mais que a experiência. E meu Deus, que absurdo. Na moral, cara, certamente a experiência vai ter muito mais valor do que o diploma, independente de qual for a empresa. Porque tem muita gente aí que diz que, por exemplo, ah, o diploma certamente vai ser um diferencial. Se você for aplicar para uma vaga e você tiver faculdade, certamente você vai ser na frente de vários candidatos que não tem. E mano, tem um fator muito importante que as pessoas não levam em consideração, que é a experiência. Você acha mesmo que uma pessoa com, por exemplo, dois anos de experiência vai ficar atrás de uma pessoa que tem zero ano de experiência na área e tem diploma? Será? Você acha mesmo? Um ano? Seis meses? Você acha que em algum desses casos, o diploma ainda iria ter preferência? Na minha opinião, não. Principalmente se as experiências da pessoa estão alinhadas com as tecnologias da empresa, ok? Então, para mim, isso é um absurdo muito grande e pode ser que você pense diferente, mas estou aqui para você refletir. E para pensar um pouco melhor nisso, vamos nos colocar no lugar do empreendedor. A empresa, por exemplo, vai precisar que um software seja construído. Por exemplo, um e-commerce. E aí, ele precisa que alguém faça isso. Que, no caso, vai ser um programador, por exemplo. E aí, será que o diploma vai pesar muito? Então, se esse cara tem bastante experiência nas tecnologias que precisa e se já tiver experiência com o e-commerce indo por cima, será que o diploma vai fazer muita diferença? Será que vai? Ou essa experiência vai valer muito mais a pena? Principalmente se comparar esse cara que tem experiência com as tecnologias e com o nicho com outra pessoa que não tem essa experiência, mas tem o diploma. Você escolheria quem? Responda sinceramente. Eu, com certeza, iria contratar o cara com experiência. Tipo, dane se ele tem diploma ou não, meu amigo. Quero um negócio pronto, tá ligado? É claro que algumas empresas podem sim avaliar se que são de diploma, dar um pontinho a mais para quem tem ou não, mas hoje em dia vão ter várias empresas que não estão nem aí se você tem faculdade ou não. Afinal, isso não torna você melhor do que alguém só porque você tem faculdade. E muitas empresas já se ligaram nisso. Afinal, você pode aprender tudo o que você iria aprender na faculdade e muito mais totalmente independente na sua casa da forma que você quiser. E você deve saber que para você começar a sua carreira como programador, você não vai precisar apenas dos conhecimentos técnicos, tipo aprender JavaScript ou alguma outra tecnologia. Você vai precisar de algumas coisas que vão ajudar você a conseguir entrar de fato. Por exemplo, você conseguir se destacar. E assim, vale a pena você montar, por exemplo, um perfil no LinkedIn, um GitHub, fazer bons projetos, um portfólio. Tudo isso vai ajudar você a conseguir seu primeiro emprego. E para você que quer saber mais sobre isso, eu preparei um curso chamado Carreira Deve e está com o link na descrição para você conferir e estar também com desconto de Black Friday. Então aproveite lá e confira. Caso você tenha interesse, compre antes que acabe o desconto da Black Friday. E agora um outro ponto é sobre a imigração. Tem gente que fala, por exemplo, Ah, mas para eu mandar de país eu preciso de faculdade. É obrigatório. Não tem como você ir no Brasil sem faculdade. Então por isso que você também deve fazer, cara. Bora meter o pé nesse país em lixo. Tome cuidado, porque a faculdade pode sim ajudar, mas ainda assim não é algo obrigatório. Vale a pena você conferir a regra de cada país que você tem interesse em imigrar, beleza? Eu já pesquisei sobre isso e vi que não é uma questão obrigatória. Pode ajudar sim, mas é totalmente possível você imigrar sem o diploma, tá? Afinal, você poderia imigrar, por exemplo, como um profissional altamente experiente, né? O que chamariam de High Skilling Immigrant. Então se você, por exemplo, é um profissional que tem bastante experiência, você poderia sim imigrar mesmo sem faculdade, entendeu? Então, principalmente com uma empresa ajudando nesse processo. E aí, olha só, esse comentário aqui é bem curioso. Resumindo, essa pessoa começou a fazer um curso de TI, terminou o curso e durante o curso ele se dizia ser melhor do que os outros colegas de turma e ainda assim não conseguiu nenhum estágio na área. E aí, por conta disso, ele não conseguiu entrar no mercado de trabalho e acabou desistindo e indo pra outra profissão. E aí agora ele despertou interesse em voltar a tentar programação, ou algum sentido, e pretende começar um curso online, mas também começar uma outra faculdade só pra ter a chance de conseguir um estágio. Tipo assim, ele já tem um diploma e ele quer fazer outra faculdade só pra ter a chance de conseguir um estágio. Ele chegou até a comentar que os projetos que ele fez na faculdade não foram suficientes pra ele passar pras vagas. E aí, olha, que entra aquele ponto que eu sempre comento. Jamais se limite ao que você aprendeu na faculdade. Sempre estude por fora e faça projetos por fora. Provavelmente esse ponto ele não seguiu, porque pelo que ele falou isso faz muito tempo, e isso provavelmente ajudaria ele. Mas, no caso ele não fez. E o que eu recomendaria nesse caso é que não faça a faculdade de novo. Se a pessoa já tem um diploma, na minha opinião não faz sentido nenhum fazer outra faculdade só pra ter a chance do estágio. O que a pessoa deveria focar é em aprender as tecnologias, quando ela quer trabalhar. Por exemplo, Node, React, Platination e por aí vai. E montar um bom portfólio com isso, montar um bom perfil no LinkedIn, seguindo as dicas que eu passo aqui no canal e também lá no curso Carreira Dev, beleza? E agora vamos analisar alguns comentários que, ao meu ver, são bem força na barra, né? Mas vamos lá. E o primeiro comentário é o seguinte. A faculdade sempre será muito importante, por mais que umas sejam melhores que as outras. O aluno deve entender que já é adulto e a vida é difícil e que para que você tenha sucesso, deve batalhar e estudar bastante. Boa parte dessa frase aqui tá ok, tirando o início, beleza? Ele falou que sempre será muito importante. E eu discordo disso, ok? Mas pode ser que você concorde ou não. E o que ele continua dizendo faz até algum sentido, né? Pra ter sucesso, deve batalhar e estudar bastante. Tipo, faz sentido. Mas não quer dizer que tem que ser na faculdade, ok? Você pode muito bem estudar bastante e batalhar por fora, por sua conta, ok? Aí é uma coisa pra você refletir, beleza? E esse aqui é um comentário daqueles. Olha só. A faculdade, ela é o alicerce da sua formação. Sempre é bom concluir a faculdade. Já discordo. Sempre é uma palavra muito forte. E o cara ainda responde quando eu digo que sempre é uma palavra muito forte. E ele diz sempre é porque nunca vai ser ruim cursar uma faculdade. A universidade te proporciona conhecimento mais amplos. Network com outros profissionais. Além do que, na hora da contratação, caso tenha cursado um curso superior na STI, com certeza te dará uma certa vantagem a um candidato que não tenha. Alguns desses pontos eu já comentei. Por exemplo, a parte da networking e também a parte da vantagem pra um outro candidato que não tenha faculdade. Já te falei que provavelmente isso vai ser balela. Principalmente se a diferença de experiência for muito grande, beleza? Afinal, a experiência profissional tem muito mais peso do que um diploma. Os cursos com foco em tecnologia são ótimos, mas acredito que falar que faculdade é perda de tempo é errado. Beleza. Pode ser que pra você não seja perda de tempo. Pra mim, certamente, considere que foi. E por isso eu tomei essa decisão. Pra você pode não ser, ok? Mas todas essas afirmações aqui pra mim não fazem muito sentido. Parece muito aquele senso comum de pessoas mais velhas e tudo mais que pensam que faculdade é necessária e tudo mais. Mas hoje em dia a gente sabe que não é assim, ok? Então se você não quiser fazer faculdade, você pode muito bem fazer isso e ainda assim ingressar no mercado de trabalho e seguir a sua carreira. E aqui tem um outro comentário curioso e até um pouco engraçado. O pessoal que fala que faculdade é perda de tempo é o mesmo que acha que sabe programar apenas que não é uma parte de HTML. Será? Sei não, hein? Quando julgar um problema de escalabilidade, desempenho, complexidade de algoritmos e principalmente escrita de documentação, quero ver eles conseguirem ir pra frente sem essa base sólida que a faculdade proporciona. E aí vem aquela questão básica. Será que só na faculdade você vai aprender sobre escalabilidade? Será que só na faculdade você vai aprender sobre desempenho? Sobre complexidade de algoritmos ou até sobre documentação? Será que na internet você não tem esse conteúdo? E aí isso é uma reflexão muito boa, porque certamente se você quiser, você pode achar todo esse conteúdo na internet. E você pode sim aprender. A questão é mais se você quer fazer isso ou não. Quero ver eles conseguirem ir pra frente, né? Sei lá, né? Acho que consegui, né? Conheço outros também, né? Só para não dizer que sou um ponto fora da curva, né? E é claro, tem alguns casos bem curiosos que eu até já vi. Por exemplo, Mano, você precisa fazer faculdade. Para você ganhar mais de 10 mil reais por mês, conseguir um ótimo salário. Só quem tem faculdade que vai conseguir, você precisa fazer. Senão você vai ficar estagnado aí no salário baixo e tudo mais. E é claro que vão ter vários casos de pessoas que vão ganhar mais de 10 mil reais por mês e não vão ter faculdade. Principalmente nos casos que a gente analisou nos vídeos de Analisando Vagas. Inclusive, a gente viu várias vagas falando muito bem e não pediu faculdade. E olha, agora mais um comentário curioso. A realidade é que a faculdade é essencial para ser um excelente profissional. Existe muita gente que não conseguiu concluir a faculdade, seja pela dificuldade do curso ou porque se tornou difícil de conciliar o trabalho com a faculdade. E por isso, essa falha os faz em desconsiderar que a faculdade os fez conseguir a primeira oportunidade ou contribuíram para ser um bom profissional mesmo sem a conclusão do curso. Essa primeira frase, a uma vez, está bem errada. Afinal, não é a faculdade que vai definir se você é um profissional excelente ou não. Você pode sim ver profissionais excelentes que têm faculdade e que não têm faculdade. Da mesma forma, profissionais que não são excelentes que têm e não têm faculdade. Então, certamente, isso não vai ser algo definitivo para saber se você é um profissional bom ou não. E nesse caso aqui, acho que falta um pouco da pessoa perceber que pode ser que a pessoa simplesmente não completou porque não quis, porque viu que não fazia sentido, como no meu caso. Mas é só uma reflexão para ficar aí. E mesmo se a pessoa não concluir a faculdade, ela pode sim ser um bom profissional. E não se esqueça de conferir o curso CairaDev, que está com promoção e está na descrição. Valeu, falou, até mais e fui!